O que é o Júlio e a Psicanálise? O que é o Júlio e a Psicanálise? O que é o Júlio e a Psicanálise? Mas tem esse espaço para depoimentos espontâneos para quem quiser falar alguma coisa em relação com o Júlio. Então, vou passar para... Bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer muito ao Shazam por ter feito esse convite, ser lembrado de mim. Eu estou meio debilitada. Eu e Henrique acabamos de chegar de um evento em Fortaleza, do Brasileiro de Lírio, 43º. Mas eu fiquei realmente muito... Obrigada Henrique. Eu fiquei muito acabada com o voo, com o ar-condicionado, do avião, outra coisa. E aí, então, é... Quer dizer, é falar de o júlio e 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 o júlio. com o Júlio meu primeiro contato o Júlio era professor lá na sociedade na sociedade de psicanálise e o curso de Willicott na realidade quando ele teve a formação foi em 84 imagino Willicott na psicanálise da intermédia ele ainda não era um autor que tivesse aquele espaço que ele realmente merecia porque as ideias de Willicott são a meu ver realmente não só interessantes realmente permite a gente chegar perto do paciente e cuidar do paciente hoje em dia eu não me chamo muito psicanalista eu me chamo cuidadora porque eu me vejo cuidando dos meus pacientes antes de mais nada então o que que acontecia o curso não era o oficial o curso de Willicott era um curso eletivo era eletivo quando o Júlio o Júlio no início ele estudava Willicott com a Inaura Carneiro Leão e o grupo do Inaura era um grupo de Inaura e a partir de determinado momento a Inaura se encantou com a psicologia do self então o Júlio mancou o estudo do Inaura bem a partir daí ele apresentava como eu falei cursos mas não eram não faziam parte da grade oficial e quando eu estava no terceiro lugar de formação o Júlio abriu o curso de Willicott e foi muito curioso que a minha turma que era grande foi a primeira turma grande da brasileira a minha turma tem peso foi fazer o curso de Willicott e aquilo também foi uma surpresa para ele eu acho que foi a primeira turma assim que apesar de que não tinha nenhum aluno que fizesse como ação comum psicanalista que fosse estudioso de Willicott não era eram os prajanos os praianos avionianos mas a turma inteira fez o curso eu então me encantei eu me encantei com o Júlio e eu me dei conta que aquele autor ele dizia o que eu fazia na minha clínica na minha clínica me sentia um pouco de vergonha de colocar na sociedade de algum mas eu realmente me identifiquei de urgente mas é isso que eu faço na minha clínica eu posso acreditar eu que lembro que eu cheguei para o meu analista e falei olha eu sou Willicottiana eu sou Willicott é isso que eu gosto é isso que eu faço eu já faço isso mas aquele receio era tudo naquela época assim tão compartilhantado sei lá como é que se pode fazer aí eu fiz esse curso eletivo de Willicott 4 com o Júlio junto com a minha turma toda e fiquei assim muito grata a ele porque ele colocou para uma amiga minha que já era que já era formada já era analista formada há pouco tempo mas já era que ela me convidasse para fazer parte do grupo de estudos dele o Júlio tinha isso ele era extremamente criativo arrojado inovador imagina eu era aluna eu não poderia fazer parte daquele grupo de estudos tanto que alguns analistas do grupo inclusive de datas saíram do grupo né porque afinal de contas entrou para o grupo uma aluna e não um analista como é que eu iria ouvir né aquelas intimidades digamos né daqueles analistas de datas então é isso aqui eu vou ler um pedacinho aqui né assim era Júlio corajoso ousado inovador original antes de tudo um homem psicanalista Van La Lette né logo depois ele me convidou para fazer parte do grupo de professores e eu fiz com ele e eu fui do grupo de professores depois inclusive eu fui eu e ele é que levamos adiante o grupo o grupo de um joelho quase eu junto com o Júlio e outros colegas nós organizamos o primeiro evento gente eu digo isso agora eu resolvi que eu rebato isso e outra coisa que agora também eu resolvi que eu coloco também ouvindo o Miller lá eu fui presa assim na ditadura eu fui no E-Código eu fiquei 40 dias ele ficou 42 ele me barrou eu fiquei presa assim eu fui torturada assim tinha tortura assim no E-Código porque eu não aguento que agora aqui no Brasil precisa se apagar que houve ditadura que houve tortura como também querem apagar que houve o que aconteceu realmente com 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 judeus não é Henrique quer dizer parece que querem apagar tudo aquilo que fizeram de ruim fizeram né e eu não ia falar disso não mas o Miller falou eu falei assim puxa é isso aí tem que ser denunciado eu denuncio agora até com o autorista de Vitax mas houve ditadura mesmo houve amigo outro não ou aqui vou ser um exemplo vivo né mas foi só uma uma parte aí nós começamos nós demos vários cursos e nós fizemos é isso que eu celebrei disso é outra coisa que eu estou sempre colocando nós fizemos o primeiro evento de Winnicott do Brasil o primeiro evento sobre o pensamento do Winnicott foi feito no Brasil foi feito no Brasil foi feito no Rio de Janeiro com o Júlio e eu e alguns colegas e o Henrique estava lá apresentando um trabalho né Henrique e nós fizemos um livro que saiu quatro anos depois nós fizemos um evento o Winnicott quase 20 anos depois nós fizemos um livro que se chamou Winnicott 24 anos depois que o livro saiu 4 anos depois e era o Winnicott quase 20 anos depois porque era em 91 era 20 anos da morte do Winnicott e eu tive o prazer e a alegria de agora em Fortaleza autografar esse livro só não vendendo esse livro que vem até hoje e é um livro que às vezes algumas pessoas dizem assim ah, mas eu usei o seu livro na minha monografia não sei o que eu dou sua visão que uma moça bem joca ela fala assim mas eu na minha monografia usei o seu livro e isso daí sabe o fato de agora aqui ali em Fortaleza essa semana eu ter autografado esse livro gente, como é bom como é bom e uma das últimas vezes uma das últimas aparições assim de públicas do do julho foi nem sei qual foi o número mas você também estava lá aquele que foi lá no sul que o alteral tinha morrido Beto Gonçalves foi Beto Gonçalves o brasileiro que votou os brasileiros eu sou fundadora dos brasileiros no Inquad como votou os latino-americanos no Inquad que eu sou do borde do neve terceiro que foi gramado que o julho também estava lá o julho também foi a vaga mas nesse brasileiro de Beto Gonçalves tem uns três anos mais ou menos não é Henrique? eu estava ao lado do julho eu também sentei nós fizemos a pintura e era impressionante eu fiquei muito emocionada o filho do julho queria ficar ao lado dele eu falei assim não, você não precisa ficar aqui eu estou ao lado do julho está ali na mesa ao lado dele qualquer conhecido não sou filha mas sou uma pessoa que conheço ele há muitos anos eu vou cuidar dele e o julho foi brilhante gente ele foi brilhante e com algumas dificuldades mas com um discurso assim de uma riqueza sabe porque ele era uma pessoa com essa capacidade com essa competência bem aí nesse mesmo evento teve um momento que que tinha ele estava autografando o livro dele o último livro dele eu acho que foi ser o viver né eu não me leio direito o país do falso ah foi de terra foi o último identidade mas a identidade médica já não então vivendo num país de falsos está escrito aqui mas se eu for procurar para ler eu vou até enxergar também eu acabei trazendo o que eu escrevi para a minha sociedade assim quando ele dá homenagem a ele né mas olha é uma fila gente de gente jovem sabe impressionante uma meninada quer dizer você conseguir isso né a partir depois de uma certa idade que você tenha esses esses leitores né jovens era uma fila de gente jovem era interessante tinha muita menina né e aí a gente tinha que começar um segundo tempo lá então eu fui até lá e algo que eu escrevi aqui que eu acho é muito muito importante porque o o foi um autor que ele começou falando de uma coisa chamada rabisco isso é uma característica do início da formação do início da teoria do íntimo é a teoria do rabisco do trabalho dele com crianças e uma coisa que me veio à mente quando eu escrevi aqui que a assinatura do Júlio nessa época era um rabisco eu escrevi eu ia ler e toda não adianta e toda vez que eu falo é muito difícil eu fico vestida emocionada mas é é como o ínimo o ínimo começou a teoria falando do rabisco e a assinatura do Júlio nesse período já era um rabisco mas é a assinatura de um rabisco mas a apresentação dele na abertura o que que falava falava de o corpo do Júlio realmente estava muito enfraquecido já mas a cabeça dele curiosamente acho que a última apresentação do Júlio a cabeça dele estava a mente dele estava realmente inteira gente era impressionante isso certo está no meu tempo tem que terminar você está preocupando com isso com o seu tempo está vendo eu estou falando só do Júlio eu acho interessante um pouco você fez um monte de propaganda eu estou brincando porque eu sou assim mesmo quem me conhece sabe que eu sou espontânea além de um meu recado da casa bom gente eu vou terminar assim deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira falar eu vou eu vou terminar é isso o Júlio deixou um nome a ser respeitado é um autor médico e psicanalista está servido estudado e compreendido suas ideias vão ficar por aí durante muitos anos ele ele foi um bravo defensor de uma psicanálise no e além do divã essas palavras não são minha não toda a minha colega Sandra Gonzaga eu gostei muito e se eu fosse contar toda a minha história com com o Júlio viu eu ia passar muito tempo aqui porque eu comecei a estudar com ele e o 87 né nós fizemos muita coisa juntos e brigamos também porque Júlio todo mundo que falou e todo mundo sabe realmente ele era difícil mas eu também sou não sou fácil não gente muito obrigada agora vamos passar pelo Henrique Ronsi e depois eu vou apresentar uma fala do Sérgio Kertz de Minas no vídeo e depois passar para o grupo com a cara do tempo o professor Zé Raupete que é médica que é o BH do Júlio é mas ele vai apresentar vai falar no próprio vídeo isso já está incluído só queria para todos que infelizmente não dá para a gente falar tudo o que a gente quer tudo o que a gente sei tudo o que a gente gostaria porque a obra e a vida do Júlio realmente não dá para conter numa apresentação de uma manhã não tem como então evidentemente a gente precisa tentar se conter um pouco obrigado uma vez uma pessoa perguntou a mim Henrique por que que nos teus trabalhos você está muitas vezes se dedica com gratidão para o Júlio mesmo filho porque eu tenho uma gratidão para o Júlio o Júlio mais perto o Júlio foi alguém assim como Ana traz a repercussão do Júlio no contato humano ele foi fundamental numa época que eu eu conhecia o Júlio na Santa Casa no ambulatório do Jacques Zul na cadeira do professor Magalhães Runes e o Júlio frequentava lá e ele introduziu o álbum o seito o estudo das doenças autoimunes das doenças do colágeno eu ficava impressionado com o Júlio ali junto com o paciente fazendo um histórico era um histórico assim tão cuidadoso tão ligado tão atento vamos dizer tão amoroso que certamente isso já devia ser curativo o médico é o melhor remédio só isso já devia ter feito curativo e nós já nos conhecíamos também que era que eu era estagiário no ponto socorro e eu perguntei nesses pontões nesse estágio lá no Sousa guiar uma equipe onde encontrei o Júlio saímos umas 3 4 vezes de ambulância e algo nos uniu de imediato que foi a paixão pela clínica médica pela medicina isso nos isso nos isso nos colocou de imediato numa grande uma grande sintonia num ponto de contato assim importante que depois continuou lá no encontro o doutor Jack Zuni e depois na sociedade de psicanálise quando eu estava com problemas eu começava com o Júlio Júlio eu estou aqui quieto acho que eu estou com neurose cardíaca com a doutora Enaura acabou de se tornar como analista didata ela estava iniciando a carreira dela didata vai procurá-la vai procurá-la certamente ela não vai descobrir nenhuma fortuna e então só isso já marcou algo fundamental do Júlio para mim a minha própria entrada na sociedade e a indicação de Enaura Carmino Miao como você disse era uma kleiniana ou inicotiana quer dizer toda havia uma marca na sociedade de todos analistas didatas eram kleinianas e ela tinha traços ou inicotianos que me marcaram muito e o Júlio estava sendo avisado com o doutor João Cortes de Barros que certamente também tinha a marca kleiniana mas ele já tinha algo dele acho que pelo próprio contato com os pacientes quer dizer assim como ele fazia bem aos pacientes certamente os pacientes faziam bem a ele em termos de contato humano de aprofundar esse contato e também de tentar penetrar mais nos mistérios não é à toa que ele foi para o psicanálise além de buscar saber algo dele ele foi um meio de buscar saber algo a mais dos pacientes não é à toa que ele se dedicou tanto a doenças do colágeno que era uma das coisas mais misteriosas da medicina eu acho que até hoje são as doenças autoimunas não é se ele já buscasse desde cedo averiguar o que que no mundo de cada um dentro do interior de cada um trabalha contra a própria pessoa algo assim e me ligou na mente algo fundamental quando o Júlio me contou de um trabalho dele o luto pelo servo perdido quer dizer o luto por tudo aquilo que foi deixado de se viver de se experimentar eu acho que a emoção de cada um hoje parece do 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 O mundo é também o luto com o céu perdido, o que que deixou de ser vivido, o que que podia ser vivido a mais com o Júlio em termos de buscar, saber mais, ser mais estimulado. O Júlio era um estimulador constante, alguém com quem você abria portas, abria o mundo. Vê o que que é alguém, há anos e anos atrás, no domínio total da escola kreiniana, com vislubres de Winkler, se dedica a estudar isso. O luto pelo céu perdido. O que que foi perdido? Aí, me lembra essa posição do Júlio ir para o Winkler, ir para alguém que se ocupava de entender o ambiente, se ocupava de entender o objeto na relação sujeito-objeto. Num tempo, em que eu apresentei um seminário, no meu primeiro e segundo ano de formação, é o segundo, que era o que começava o seminário, um analista que era, inclusive, uma posição altíssima na sociedade, comentando, dizendo, ah, por favor, não pensem que eu sou da teoria de relação de objetos. Não pensem. Eu estou só falando assim por falar. Aí eu penso, o que que assustava tanto em termos dos objetos? O que que assusta tanto? O que que faz com que a pessoa busque entender tudo só a partir do intrapsíquico e não a partir do que que no contato humano ocorre? O que que cada um repercute no outro? Será que será que é o medo da responsabilidade que essa pessoa pode exercer na outra? Será que é a sensação de você poder ficar sujeito a objetos que você não sabe o que fazer, o que que vão fazer com você? Mas o Júlio entrou e ele não só me apresentou em aula, com que eu comecei a análise, mas eu estava assim, já começando a clínica, eu falei, Júlio, eu chamo o que ele queria começar a clínica. Ele disse, ah, é? Você estava com vontade, sabe? No dia seguinte eu recebo sete encaminhamentos do Júlio, ficavam sete pacientes na vida do Júlio. Quer dizer, ele tinha essa generosidade, uma vez aqui, até foi uma cerimônia que eu chamei o Júlio como se fosse o Eros em ação. Ele tinha algo amoroso, atividade. Aqui eu falei o que eu ia falar com ele. Isso, do próprio grupo de Baird, eu não tenho essa intimidade com o grupo de Baird, mas o que eu entendo é buscar discutir, a partir de uma visão ampla, o que que um paciente ali está sujeito, aí levando em conta não só o organismo, as situações, mas o próprio ambiente, pelo que eu entendo, o próprio ambiente. Interessante que o Baird, muito, analisando do Ferenzi, se não algo do Baird, e do interesse por Baird, não levar carro, levando o Júlio para o Índio, até como se fosse por via indireta do Ferenzi, talvez sem o próprio Júlio se dar conta. E você falou aí, do Júlio te levando lá para o grupo de estudos, seria proibido? O Júlio, Henrique, Henrique, o Baird está aí, vem de uma sociedade assistida. E eu não podia ainda, não podia, porque ainda não estava referendado, como alguém já aceita. Tinha carteria. Tinha carteria. Não tinha carteria. Mas é isso, ele rompia, em termos do contato humano, em termos da vivência amorosa dele, ele rompia certas coisas. não tinha ideia de falar disso, mas me veio uma vontade de falar, não sei porquê. é o meu último encontro com o Júlio. Ele estava lá, internado. Eu tinha tido um encontro anterior com ele também lá. Aí começamos a conversar, e eu falei, vamos parar, eu estou cansado. Eu não estou com medo. Tempos depois, eu voltei lá. aí começamos, ficamos conversando, conversando. Aí, eu comecei a dizer, Júlio, você não sabe como você foi importante na minha vida. Não só em termos da indicação de Laura, não só em termos da amizade minha com você, nossa sintonia. eu comecei a dizer, para mim é surpresa, mas eu acho que isso é o que acontece nos encontros amorosos. Eu pensei, por que você não sabe que bem você está me fazendo? Para mim é surpresa. algo que parece que ele já sabe de tudo o que ele tem de amoroso, tudo o que ele faz de bom para os outros, mas como é importante alguém poder expressar. Isso, um outro amigo disse, é muito importante quando alguém está no hospital, receber, nem que seja por minutos, a visita de alguém. Aí, novamente, eu acho que o Júlio sempre esteve atento ao que que cada um precisa. Eu acho que essa é uma das marcas do Júlio. eu acho que é um Eros em ação e o olhar atento, amoroso, para ver o que que cada um precisa. Eu acho que essa é a grande marca do Júlio. É uma pena, mas acho que não é não é para lamentar e nem ficar no eterno luto pelo que foi perdido de contato com ele, estão aí as pessoas ligadas a ele, estão aí os livros que ele deixou, está a presença dele, uma presença alimentadora e certamente todos que estão aqui têm algo dentro de si do Júlio. Isso já cria um ponto de contato entre todos aqui. É isso que eu acho. eu fui convidado pelos colegas e quero agradecer o conflito, principalmente, o seu livro para falar sobre a importância do Júlio de Melo em Minas Gerais. Mas para falar a importância do Júlio em Minas Gerais, tem que falar um pouco de mim e da minha relação com o Júlio. Durante anos no Rio, eu posso dizer que eu fui um aluno em Júlio, em todos os setores onde ele atuava. Na Esparguerri, onde ele era o diretor e a gente fez formação em titular de grupo, uma longa supervisão com o Júlio, depois, uma importância dele na psicossomática, porque eu aprendi muito, eu quero trabalhar na Santa Casa, com a Abra e com o Perestreiro, mas tínhamos contato direto com o Júlio. Me lembro perfeitamente do primeiro ano em Júlio, foi num evento sobre hematologia onde, como alunos, fomos levados pelo professor Pappi. E desde então, eu nunca mais deixei de ter contato com o Júlio. E, em Minas, a história começa em 89, quando eu vim para Minas Gerais. O Júlio já frequentava Minas, um grupo que estudava psicossomática. Mas, com a minha vinda, era uma pessoa muito ligada a ele. Nós começamos, então, a estudar com o Júlio e, através do meu líder, que existe, que foi uma chamada Janete, eu não sei o que era que eu, que eu tinha um centro cultural. Ela resolveu montar um grupo de estudos sobre o Ipam. E, com o Júlio, ele veio várias vezes ao meu horizonte, nos ensinaram Ipam. E esse grupo passou a ter o nome de grupo O Ser e o Viver. Todos sabem que O Ser e o Viver é o título do livro dele, onde ele faz um apanhado em produtório sobre a teoria do Mínico. Usando, na verdade, o próprio saber do Mínico Pachando para fazer esse livro. À medida que a teoria está aí, mas é recriada pelo Júlio. Ele apresenta de uma forma muito própria e muito verdadeira. recentemente, eu fui relir um livro e me deu muita saudade, fiquei emocionado, porque alguns textos escritos eu ouvi o Júlio falar. Isso tudo, então, foi de muita importância para o meu horizonte, inclusive no sentido da formação do que hoje há a própria Sociedade Brasileira de Cicanal e Minas Gerais. Porque ali era o embrião do que veio a ser um núcleo de psicanálise e depois um grupo psicanálise e hoje sociedade. Esse núcleo inicial seria o que a meu ver teve importância vital na criação dessa Sociedade de Minas. Minas não tinha, por incrível que pareça, apesar da importância de dar o horizonte no mundo acadêmico brasileiro, não tinha uma Sociedade filiada à IPA. e era nossa intenção criar. Nem sei se fizemos o bem, mas na verdade a ideia era ser conseguido com isso. E o Júlio, nessas aulas, esses cultos, ele fazia apologia de uma formação perfeita, ética, e nos trouxe muitos ensinamentos. Vou tentar lembrar alguns, mas me marcaram, por exemplo, uma forma que naquela época era uma coisa transgressiva de trabalhar na minha data, de respeitar o paciente, de sair daquelas interpretações cansativas, repetitivas. E o Júlio, inclusive, dizia para mim que muitas vezes, quando a gente não estava entendendo, era melhor conversar realmente com o paciente. isso não varia enorme na minha prática psicanalítica. E ele mostrava essas coisas todas para nós. Então, eu resolvi fazer a sombranagem do vídeo e dividir meu tempo com um professor da Uérgica Vigê, o professor José Roberto Siqueira, com quem Júlio conviveu muito e que, inclusive, no final, o Júlio era hóstico dele e ia descansar até em Belo Horizonte. Então, eu vou dar continuidade para o Tantichum em Minas através do professor José Roberto Siqueira. Meu nome é José Roberto Siqueira Castro, sou médico e fui solicitado por o Valéria do Sérgio Queer que fizesse um depoimento da minha relação, da minha convivência com o conjunto de Belo Filho. Eu sou médico, formei na Universidade Federal de Minas Gerais e esse ano estava fazendo valenta há anos e fiz residência de clínica médica, tive uma atividade durante 15 anos em terapia intensiva e com residência de clínica médica internado de clínica médica em enfermaria e depois de um certo período eu comecei além da minha especialização de clínica médica eu comecei a me dedicar à formação na área psíquica principalmente pela lida pela convivência com pacientes internados em terapia intensiva e o relacionamento não só com os pacientes mas com os familiares isso me levou a procurar ajuda a referência minha psicanálise e com isso eu comecei também a se interessar com essa relação do psiquismo com o corpo da clínica médica a gente pisa com doenças e percebe frequentemente a relação em algumas situações umas mais do que outras da efeito do psiquismo no adoecimento do corpo do corpo biológico e nesse período eu entrei um pouco para a psiquiossomática e tive a oportunidade nesse momento de conhecer o Júlio de meu filho e que foi para mim uma surpresa pela pessoa dele pelo conhecimento pela espontaneidade pela afetividade e pela amizade que a gente criou talvez o meu percurso na psiquiossomática institucional na Associação Brasileira de Medicina Psiquiossomática durante duas gestões e mesmo aqui na Regional Mineira de Medicina Psiquiossomática funcionava junto na Associação Médica de Minas Gerais a referência do Júlio era muito presente tiveram outros colegas outras pessoas lógico pessoas do Rio de São Paulo daqui de Minas mas o Júlio era impressionado e ele sempre surpreendia pelo Júlio pela espontaneidade dele pela inteligência ele me marcou muito inclusive me incentivou muito a militar ficar na associação politicamente talvez eu tenha sido uma das pessoas mais importantes de me indicar como um candidato da Associação Brasileira de Medicina Psiquiossomática e além da questão profissional de participação de congressos eleições tem uma questão de humanidade também já teve na minha casa duas ou três vezes passando carnaval na minha casa e contato com minha esposa com meus filhos e sempre chamava a atenção a participação dele nas conversas na educação e ao menos a opinião dele sobre as situações que a gente vivenciava isso é que me chamava muita atenção no Júlio não era uma pessoa que deixava de opinar nas situações de convivência e muito afetivo muito abírico mas ao mesmo tempo me questionando às vezes me questionava a minha atuação junto com o filho dependendo da minha posição que eu tinha com relação ao filho mas eu me abri que é isso então assim ele tinha essa verdade comigo e ao mesmo tempo ele me ajudava muito porque eram sempre opiniões muito confiáveis então a marca eu tive oportunidade também de educir o dia de Terezópolis num feriado prolongar saindo aqui fomos lá em Terezópolis e foi muito bom a recepção era sempre uma pessoa que causava um certo estranhamento porque ele tinha uma debilidade física grande a aparência física às vezes impressionava debilidade mesmo dificuldade para andar tremor mas ao mesmo tempo me chamava a atenção não se diz dele ele às vezes eu parecia que estava dormindo no congresso e de repente eu dava uma opinião assim como se estivesse cochilando de repente eu dava uma opinião e aquela opinião tinha um efeito assim no que estava sendo discutido uma coisa impressionante eu tenho muita experiência clínica principalmente com pacientes autoimunos trabalhos em grupos grupos de pacientes somáticos e eram questões que eu tinha muito interesse fazia isso em Belo Horizonte no Hospital das Clínicas aqui do FMG da Faculdade de Medicina e ele era uma referência prática não só teórica então a clínica do Júlio me ajudou muito então é isso ela era uma pessoa muito inteligente uma pessoa assim diferente ele era uma pessoa muito diferente fisicamente de opiniões e eu pensei muito amigo e muito afetivo eu tive a oportunidade de ficarmos no mesmo quarto em congressos em alguns congressos e ele sempre um amigo cuidadoso então assim foi um enorme prazer ter convido com o Júlio e senti muita falta dele a perda dele e é isso que eu tenho a dizer